Gustavo Fábio Música Deixa, deixa quem quiser falar meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, a paixão também existe Deixa, não me deixe ficar triste Deixa, deixa quem quiser falar meu bem Deixa, deixa o coração falar também Porque ele tem razão demais quando se queixa Então a gente deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, diz que sim pra não dizer talvez Deixa, deixa, deixa a paixão também existe Deixa, deixa, não me deixe ficar triste Deixa, 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 deixa Ninguém vive mais do que uma vez Deixa, 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 que sim pra não dizer thrive Deixa, mas vê se deixa a paixão também existe Deixa, 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 não me deixe ficar triste Não me deixe ficar triste Até me tremo com essa pessoa que tá falando aí